Nesse negócio sobrenatural, cara, você é um cara muito matemático, né? Cara, eu sou um cara muito matemático, eu estava refletindo enquanto vocês falavam aqui e você nunca vai saber sobre os caminhos que nunca aconteceram. Então, cara, isso é muito forte porque às vezes Deus, ele age de uma forma que ele te tira de um caminho e você nunca nem saberia o que teria acontecido se você não tivesse ido pelo outro. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida têm algum tipo de interferência e que provavelmente a gente nunca saberá qual teria sido o impacto de não seguir por esse caminho. E na minha vida eu tenho refletido muito sobre destino. Eu tenho refletido muito sobre destino. Depois tem um cara que fala sobre destino. Tem um cara que fala sobre destino. Vou indicar. E aí, o que eu comecei a refletir sobre destino? Porque eu acho que tem muita gente que fala que está tudo escrito, tem gente que fala que tudo é Deus, tem gente que fala que nada é Deus, tem gente que fala que tudo depende de você e tudo mais. E eu comecei a interpretar isso da seguinte forma. O destino é como uma viagem. Você vai fazer uma viagem e você tem um destino. Isso é Deus. Mas dentro desse destino existe o seu livre-arbítrio? Existe o que você pode fazer para mudar o seu destino dentro das possibilidades? Existe um livre-arbítrio para que você mude isso daqui um pouquinho, mas um destino sempre existe. E eu acho que é difícil você entender até onde, até que ponto de fato Deus fez, Deus não fez, Deus mudou. Por quê? Porque na minha vida, muitas coisas aconteceram e eu trabalhei muito na minha vida. Até que acho que tem um momento que exemplifica bem, onde eu acho que teve alguma interferência sobrenatural, como você disse. Que foi um momento onde, depois de talvez 10 anos ensinando, e aí depois já ensinando na internet, eu lembro que eu fiz uma live. E eu fiz uma live, e essa live foi a maior live que já aconteceu no mundo, no nicho de educação. Impressionante. Foi um live impressionante. A gente chegou em 150 mil pessoas ao vivo naquele dia. E naquele dia, foi a primeira vez que eu entendi que tinha acontecido uma interferência sobrenatural no meu trabalho. Por quê? Eu fiz a minha parte, eu levantei a pedra, eu tirei a pedra, cara, eu ralei, eu acolhei, eu fiz tudo. Entendi o algoritmo de ser que o algoritmo trabalhei muito, gravei, preparei, mas chegou na hora e eu não consegui compreender como que a gente bateu um número tão grande. Então, o que eu acho nesse caso? Que talvez Deus não faça nesse caso, mas ele potencializa o que você está fazendo, entendeu? Ele te premia por isso, ele te incentiva, ele te dá uma direção. Foi o que aconteceu comigo, né? Só falar nesse negócio de potencializar.